Música Salve, salve galera Mito! Estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de PES 2021 Mais episódio aqui da nossa grande Master League no Lenda Vamos hoje galera, pra rodada dupla por aqui Hoje é dia de confiança e náutico, cresciume confiança Dois jogos aí pra gente tentar se reerguer na temporada né galera Temporada dramática por enquanto aqui pro confiança Estamos balanguando aqui no cargo meu amigo Podemos ser demitidos a qualquer momento Então não perca aí o episódio de hoje que muita coisa pode rolar galera Salve aí pra todo mundo então, tira a mão da pinguela aí pessoal Deixa seu like aí, manda seu comentário, manda sua resenha também Dê a sua cornetada né cara, afinal de contas Cornetar faz parte da Master League né galera Todo mundo tem que cornetar um pouco aqui E vamos que vamos galera, eu tô vindo aqui de vitória contra a Ferroviária né Uma vitória de 1x0 aqui Sofrida véi, sofrida A bola do confiança não entra rapaz, o negócio tá dramático A bola na trave, é tudo dando errado E estamos aqui nessa situação galera, o nosso time tá na 17ª posição Estamos na zona do rebaixamento E hoje quem sabe né mano, a gente consegue aí duas vitórias seguidas E a gente consegue, é... você consegue subir A gente consegue subir um pouquinho aqui né Pra 12ª ou 11ª posição Vamos ver o que acontece pessoal Vai ser complicado cara O nosso calendário aqui É... ele tá... assim galera Ó, tem esses dois jogos agora Nós vamos ter atualização do ranking de clubes E depois vem aqui esse prazo Pra responder a oferta do técnico né Só que tá me deixando que apuga atrás da orelha galera Porque... eu não sei não Só não vou ser mandado embora Pra assumir algum time aqui né Não sei cara, tô... 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 tô com um pressentimento meio estranho galera Mas depois tem também aqui o... a janela de transferência começando E é isso aí galera Vamos ver né Se a gente sobreviver hoje no cargo Talvez a gente consiga seguir no confiança até o fim da temporada Não sei, vai ser... tá... tá tudo meio estranho por aqui Tá aqui nível além né galera Vamos então pra dois jogos aí de 10 minutos de duração Eu... eu assim... eu tô sentindo galera Que... jogo de 10 minutos tá difícil Tá complicado nosso time Pra conseguir criar uma jogada ali Pra conseguir chegar no gol Parece que demora o tempo todo né Parece que eu consigo assim Lá pro fim do primeiro tempo Alguma melhora no time né cara Então... tá... tá meio complicado isso O... o volume de jogo do nosso time tá muito ruim cara Tá muito complicado Mas vamos lá Eu vou manter a mesma tática então galera Do episódio passado também É... e vamos ver essa treta aqui Contra o Náutico Quem sabe a gente consegue duas vitórias seguidas aqui Ah... já temos aqui dois caras setados pra baixo Vai entrar no lugar do Torres galera O... o Maldonado Vai jogar Maldonado por aqui E o Tonjão e o Vitor continuam aqui no time Deixa eu ver se eu tenho mais alguém aqui Eu vou colocar o Conte também galera Puta mano... é foda né Tá... tá horrível né Vou ter que pôr essa porcaria desse segura que eu já vendi ele né Já tá vendido a criatura É... e vou colocar o... o Conte aqui no miolo de zaga galera Olha só... vai ficar uma maravilha isso aqui hein Gabriel Furtado também não vai jogar Setadão pra baixo Vai jogar o Rodrigo Andrade Kaique Moreno Maicon E aqui no ataque Diego Tardelli Ah... é... vou colocar também galera O Thiago Reis né Volto aqui o Thiago Reis pro ataque Deixa eu colocar também o Claudinho aqui no banco É... eu pensei numa coisa também Em jogar com o Claudinho aqui no lugar do Moreno né Pode ser que eu adapte isso aqui no... no segundo tempo Deixa eu colocar o Jadri também galera No lugar do Mandjek E vou pôr o Gustavo Santos Que fez gol no último jogo né Gustavo Santos conseguiu fazer um golzinho no último jogo Então vou colocar ele no lugar do Mogrid galera Ah... vou ter que tirar o... o... Na verdade eu vou tirar o Maldonado daqui né Vou deixar o Claudinho E vou deixar o Mogrid também galera Vamos assim ó Vamos cheio de opção aqui Pra esse jogo Deixa eu tirar o capitão aqui do Tardelli Também vou colocar o capitão aqui No caranga galera Vai a criatura ali de capitão do time outra vez Do resto também tá tudo certo Ah... Jader Zapata É isso né mano O time é esse né O que que vai fazer né Essa coisa horrorosa né Vamos ver o que acontece galera Confiança em Náutico Primeiríssimo jogo de hoje hein Você que está aí meu amigo Deixa o like aí E tira as crianças da sala Os episódios estão tensos Vamos lá O negócio vai ser bravo Eu estou precisando urgentemente galera De ganhar duas seguidas aqui Pra tirar esse... Essa enhaca dessa demissão de longe né Vamos ver o que acontece Aí o time do Náutico todo reunido Do Náutico, Náutico, Confiança Todo reunido Vamos lá Vai começar a treta aí galera Se segura no sofá meu filho Vamos que vamos Começa o jogo aqui Confiança em Náutico Situação dramática aqui do Confiança E Jurandir Pipoca na beira do campo ali meu Vai ter que se virar nos 30 o Pipoca Pra não ser mandado embora Já vai no passe aqui com o Moreno Perde a bola no meio ali o Maicon Vai mano, perdeu a bola, corre atrás Tá ali a Nilson Já dá uma escorada ali O Anilson Tocou de lado, Felipe Vem no passe, Maicon Toca aqui o Confiança Bom, essa tática de 3 zagueiros Tem uma vantagem né galera A gente consegue Povoar mais o meio campo né Pra tocar a bola fica um pouco melhor né Toca aqui o Rodrigo Andrade O time deles ó Mentalidade defensiva velho Chega ali o Caranga Tocou Caranga Tentou o passe pro meio da área Tentou o passe pro meio da área Tentou o goleirão do Náutico Lança lá na frente Conte e tira a bola O Conte jogando pela primeira vez ali de Central né galera Zagueirão pelo meio mesmo Tá ali o Kaique Tentou o passe, o Náutico recupera Vai subindo por aqui Segura Tocou Cruzou, chutou Não entendi nada velho Faz a defesa ali o Raul E vamos lá Se movimenta time O time não é Vamos lá Toca ali no Segura Maicon Vendo o passe aqui o Confiança Tocou Tardelli Foi que foi mas não foi o Tardelli Perdeu a bola Acabou a falta Além de tudo né pessoal Parece que todo mundo enfrenta a gente recuado né Isso também tá acabando comigo né Eu não consigo achar espaço Com esse nível de jogador que eu tenho aqui Com um time tão recuado né Olha o Kaique aí ó Tá ali o Kaique Tentou o passe E o Kaique perdeu a bola A Nilson recupera Vendo o contra-ataque agora no Náutico Toca lá longe a Nilson Tirou a bola Vamos lá Segura Tomou bola nas costas ali o Segura Vem pra cima ali o Náutico na jogada Sai com bola e tudo Vamos lá galera Vamos lá Sai tocando aqui o Raul Vem Segura Até agora eu não consegui chegar no meu ataque mano Muita retranca do Náutico Meteram a porrada nos meus caras Vamos lá Tá ali o Tardelli Tá foda hein mano Porra que o inteiro dos caras atrás velho Maicon Olha aí Perde a bola o Maicon Em seguida tenta recuperar a bola Volta pra eles Vem no passe Vamos lá Tira a bola ali E o Náutico não consegue O Confiança tentou desarme Tira aqui o Moreno Leva o Moreno O cara vai puxando ali o Moreno Caranga Vai pra receber o Caranga Tenta a jogada na velocidade ali o Caranga O cruzamento do Caranga 1x0 Vamos lá Faz o gol O Thiago Reis De cabeça Aos 30 minutos do primeiro tempo O Thiago Reis galera Vamos lá Confiança Levanta esse defunto aí mano Tá doido Tá doido Deu uma chuva aqui de ontem pra hoje galera Pensa no pé d'água mano Vamos torcer pro pé d'água ter levado embora a minha linhaca velho Tá doido O cruzamento do Caranga Thiago Reis É um milagre um gol de cabeça É um milagre É quase um unicórnio meu amigo O negócio é muito difícil de ver Lança lá na frente Vem ali o Kaique Recebe o Kaique Vai levando o Kaique Tardelli Fica com a bola Que o Tardelli Invadiu a área também O Tardelli O cruzamento do Tardelli Pega ali na zaga Vamos que vamos Vai pro escanteio Aqui o Confiança Bateu o escanteio Tá ali o Caranga A bola fica viva Esse é o perigo Ah agora é o contra-ataque Olha aí ó Vai levando ali Pedro Vitor Olha aí a zaga Passa a batida no lance Conte desarma Desarma o Conte Sai jogando Vamos lá 37 fuck minutos Do primeiro tempo Mas tem água ainda Pra rolar nisso aqui Michael Toca a bola aqui o Michael Vamos lá Tanto passa Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Que passe Passe bizarro ali Do Rodrigo Andrade Derraparam os caras Parece que tá chovendo Aqui no jogo Tardelli O cara cai no chão Lamentável Esse Tardelli Velho Tira de cabeça ali O Segura Vem levando ali O Kaique Tanto passa O Kaique A bola sobra No Tardelli De novo Põe a bola ali O Tardelli O passe errado Do Tardelli Não consegue jogar bola Esse cara Mano Lançamento lá na frente Olha o passe Olha o passe Olha o passe Olha o passe Que perigo Mano O que aconteceu Olha o passe Que eles deram Mano Você é louco Foi falta Do atacante Uma faltinha Sem vergonha Que o juiz Apitou ali Vocês viram galera Nossa O cara no veneno Mano Você é louco Põe a bola Lá no meio De todo mundo Um chute Do confiança Um gol Vai sair Aqui o Tardelli Vai entrar Jonathan No lugar dele Vamos ver Se melhora Um pouco Galera A situação Aqui tá Calamitosa Velho O cara Horroroso Esse cara O cara Não consegue Jogar bola Bora pro segundo Tempo de confiança E náutico Vamos lá Primeiro turno Tá acabando Ali Tem sete jogos No episódio passado Eu vi A gente tem que pegar Esses sete jogos E levantar Esse defunto Pra não ser Mandado embora Tá ali o Jonathan Levou o Jonathan Já fez Michael Tardelli Pega a bola Ali o Kaique Não consegue Desarma o Kaique Sai do lance Rodrigo Andrade Robinho Robinho Olha só Vocês percebem A diferença De nível Mas cara Meu time Não consegue Não consegue Pegar os malucos Na corrida Nem a pau É terço João Vitor Toca ali Maicon Jonathan Falta Desceu a burduada Ali no cara Então amarelo Ali o Juzão É isso aí Juzão Desce o fumo Aí Juzão Vai pra cobrança De falta Ali o Maicon Bateu forte O Maicon Mas nem batendo forte Passa da barreira Meu filho Explode a bola Na orelha do cara Ali Se tinha cera Desentupiu Hein galera Dá pra cobrança Descanteio Ali o Maicon De novo Bateu Maicon Não consegue Bola passa É contra-ataque Ali Já recupera A bola Segura Vem ali o Conte Um dos caras Não vem Não sai pro jogo Náutico Só fica No contra-ataque Olha o Maicon Maicon Dormiu né Dormiu ali no meio Tira um cochilo Ali né Bola indo na direção Do cara Ele ficou parado Olhando Olha a bola Que vai sobrando Tira o Segura Maicon Nossa Véio Recupera aqui O Caranga Vem no passe Toca aqui O Confiança Maicon Vem na jogada Tirou Olha o passe Passou Caique Passou Caique Cruzou Mal Vai mano Vai mano Vai em cima Chega junto ali Vamos lá Joga a bola Lá na frente Conte Tira de cabeça Ali o Conte Jonathan Toca a bola Toca a bola Jonathan Olha o passe No meio Olha a jogada Tenta dominar O Thiago Reis Não consegue Não deu Para dominar Tem uma buraqueira Aqui do lado Vamos lá Vem no segura No lance De novo A bola sobra Conte Não Perdeu Conte Defende o Raul Vem que vem ali Moreno Vamos lá Tocou Moreno Caranga Ah não Tinha sobrado a bola Ali Puta que pariu Mano Olha o Rodrigo Andrade Fazendo Verda ali De novo Olha o passe Ali o John Mas que cacete Tira essa bola Cara Perdeu na corrida Mano Desarmo Rodrigo Andrade Vem que vem ali O caranga Vamos lá Vai subindo O caranga Vai subindo Vai 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 No passe Não entrou A jogada Tava boa Galera O Kaique Já morreu no gás Tá ali O Jonathan Tentou levar O Jonathan Ali Pegou no tranco Deixa eu mudar O time aqui Mano 79 minutos O Náutico Também muda Nossa senhora O time tá acabado Vem Vou colocar aqui Jadra no lugar do Do Kaique É Pro lugar do Maicon Vai o Pregolino Mogridi E aqui Pro lugar do Do Moreno Do Moreno Galera Não Pro lugar do Vou colocar o Jonathan Centroavante Vou colocar o Gustavo Ih rapaz Não dá mais não Cansou galera O time todo já tá mudado Eu tinha tirado o Tardelli Até tinha esquecido já O Tardelli Ele tá tão assim Importante Pro time Que eu nem lembro dele Quando eu tiro ele do jogo Não faz falta Nenhuma Sai bicando pra fora Ali o Náutico Jader Perdeu a bola O Jader O Rodrigo Andrade Tá lá na frente Mano Vai filho Deu a falta O juiz Mano Nem sei o que aconteceu Aí no lance Ah Cê acha Pelo amor de Deus Não 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 me irrita Não me irrita Pelo amor de Deus Cara Não fode Velho Tira ali o Rodrigo Andrade Na cara do gol Desvia A bola Raul Mas a defesa O Raul Meu Deus O time não pega Erra Erra outro passe Tem que ficar com a bola Agora Mano Tá ali o Jonathan Olha só Jogada de perigo Toca ali Moreno Vai levando Velho do céu Que que é isso Tocou Moreno Mogrid Vai levando ali Mogrid Tocou por cima Na cara do gol O cara perde Mano Pelo amor de Deus Cara Movimentou certinho Tiago Reis Mas porra Velho 87 Galera Vamos lá Vai ser o perereco Não consegue ficar com a bola Segura Tocou no Jader Rodrigo Jader Tá ali o Conte Vem no passe Lá no Moreno Moreno Isso Toca aí atrás Isso Não precisa sair voando Tá ganhando o jogo 1x0 Galera Vencemos 1x0 Vence Confiança de novo Por 1x0 Placar raso Uma dificuldade gigantesca Aqui do nosso time Vamos ver Próximo jogo Acho que o time inteiro Vai tá podre Vai tá todo mundo quebrado Tá lá Eu não tô botando Muita fé não Galera Sinceramente O time tá meio frágil demais Do meu gosto Tiago Reis Foi o melhor em campo Na tabela Vamos ver se o time Conseguiu Escapar ali Do rebaixamento Conseguiu Tá na beirada Ali né 15 pontos Agora O Confiança O time ainda tem um saldo De gols negativo O ataque do Confiança Absurdo Não consegue fazer gol Confiança Acho que tem o Segundo pior ataque Aqui né Toma 10 pontos Do líder Galera Só isso Mas tá bom Duas vitórias seguidas Anúncio de convocação Da seleção Agora Vitória apertada E aqui galera Ó É o seguinte né A negociação com o Frazan Deu certo O Frazan vai chegar então Vamos contratar aqui O Frazan Por empréstimo É mais um zagueiro Se juntando aqui O nosso time E eu já vou aproveitar Esse momento Eu já vou efetivar A contratação Do Gabriel Furtado Esse volante aqui Que é muito bom Cara Ih mano É sério Eu não coloquei Opção de compra Nele Puta que pariu Deixa eu tentar Galera Opção de compra É Não vou tentar Agora não Vou queimar Esse aqui A toa né Ele não tá Convencido ainda Cara Bom O Moreno Acho que já dá Pra contratar né O Moreno O Moreno O Moreno Vem pra ficar né Então vamos lá Tá contratado O Moreno E o Zapata Também Esses dois aqui Eu gostei deles Moreno e Zapata Já vamos acertando O time aqui né Esse João Vitor Também gostei dele O zagueiro Mais um que chega Não vou sair Contratando gente Sem ter dinheiro né Galera O Maicon Esse aqui Eu vou esperar Um pouco mais Custa caro O salário Da criança né Jonathan Tem que trabalhar Um pouco mais ainda Não tem muita fé né E o Conte Hein galera Então estamos avaliando O Conte ainda né Vamos lá Eu fiz aqui também Pessoal Uma mudança Aqui nas observações Coloquei o olheiro Pra pesquisar A lateral esquerda né Tô precisando De lateral esquerda Agora eu acho Que eu tenho Um pouco mais De grana Pra tentar Contratar O lateral E tem um jogador Aqui Que eu achei Muito legal Que é esse aqui ó Reze Esse aqui Chega num momento Importante né É o Reze Jogador Argentino Do Huracan Tem 22 anos E olha só O que que me interessou Nele galera Ele é um jogador De 1,86 Bitelão né Tem 85 De resistência E tem contato físico né É um jogador Pesado mano Daquele jeito Que dá certo No nível lenda Então eu vou tentar Aqui Eu ia tentar né Já tá Falou que eu tô Negociando com 5 Jogadores já né Acho que só Passando o tempo Mesmo né Por causa que eu fiz A proposta de Contratação Vamos lá Passou agora Pra Criciúma e Confiança Será que deu certo Agora passou É ainda não galera Vou ter que esperar Passar aqui essa Esse período aqui né Bom Próximo jogo agora É contra o Criciúma Meu amigo O Criciúma tá na 14ª posição Tá Tá na cima da nossa Aqui Briga direta na tabela Confiança vai tentando Se levantar aqui E vamos lá galera Sérgio que Deus quiser Meu amigo Confiança e Criciúma Tá aí o nosso time Se recuperou um pouco né Do último jogo Vai jogar aqui o Segura Do lado direito Do lado direito agora O Conte Também tá meio cansado Segura tá melhor né Kaique Maicon Diego Tardelli Gustavo Santos E caranga Cadê o Cadê o bonitão mano Thiago Reis Vai lá pro ataque O Thiago Reis Gustavo Santos Eu vou levar No banco galera Vou tirar o Manjack Também Vou colocar aqui No banco Deixa eu ver O Jader né Jogador mais versátil É isso aí né Gabriel voltou O Wilton tá vendido O Segura também Já tá vendido Galera os dois Não aguento mais olhar Pra cara dele Já tô perturbado E vamos ver o que acontece Eu vou colocar agora O Caranga pra cá E o Tardelli pra lá Vamos ver o que acontece Vou entrar também Com o Zapata Aqui no lugar do Moreno Moreno já tá meio cansado Galera Vamos lá Vamos pra treta Confiança e Criciúma Segundo jogo de hoje Tá certo aqui O defensivo Tic-taca Vamos ver né galera Esse Criciúma É brabo também Briga direta na tabela Nosso time Vem de duas vitórias Seguidas Por 1x0 Aquele placar raso Nosso goleiro Tá jogando bem De novo Voltou a jogar bem É o Confiança Tentando Se recuperar Do início Terrível Pipoca Quase foi demitido Ganhou Voltou Perdeu duas seguidas De novo Vamos lá Bom Depois desse jogo A gente vai saber O destino Do véi Será que vai embora Ou não Porque os planos Do time Galera Era chegar E ganhar o título Olha onde a gente Foi parar Na zona Do rebaixamento Começa o jogo Por aqui Por aqui Então Criciúma E confiança Recupera aqui O Tardelli Vamos lá Olha o lançamento Longo do Tardelli Que jogada Ali o Thiago Reis Cabeciou Lançamento Foi bonito Tá ali Maicon Sai rachando A bola Aqui O nosso time Vamos lá Zapata Vai levando Aqui o Zapata Olha o passe Do Thiago Reis Girou Thiago Reis Chuta Meu amigo Chegou a bola Do caranga Defende O goleiro Faz a defesa Maicon Tenta a jogada Meu Jesus do céu Perdemos o gol Galera Já dá uma blitz Aqui no comecinho Do jogo Com confiança Toca a bola Tira ali A zaga Vai Vai Isso Nossa Caranga Parabéns Viu Velho Achei que ele ia tentar Dominar a bola Mas não tem Categoria pra isso Como a galera Fala aí nos comentários É um zagueiro Com a camisa De atacante Né galera Olha o Tardelli Italo Melo Vendo o passe Tardelli Tentou o toque Ali no Thiago Reis Rômulo Rômulo Ali não conseguiu Não conseguiu Não conseguiu nada Nosso time Vem ali o Maicon Na marcação Rômulo Lança lá No ataque Quase que pega Minha zaga adiantada Ali o Cristiúma Cuidado Velho Cuidado Olha a maldade A maldade aí Gabriel Tardelli Vendo o passe Thiago Reis Tocou Olha o Caranga Na jogada Não Na trave Explode A bola Na trave O chute Acho que foi Do Maicon Dá o passe Lá do outro lado Italo Melo Vendo junto O Cristiúma Olha a jogada Fica com ela Aqui o Raul Ô meu Deus Hein galera Nossa Caranga Consegue a jogada Maicon Olha a jogada Do Tardelli Não consegue Mano Cara impressionante Esse jogador Velho Ele não tem corpo Pra jogar Mano É incrível Não tem corpo Galera A zaga chega nele Desloca Ele com a maior Facilidade Velho Olha o passe Sai jogando errado Aqui o Cristiúma 32 minutos Toca a bola Caranga Aí ó Se posiciona mal Nossa Velho Tá difícil A vida do Tardelli Aqui nesse time Vem no passe Ali Vamos lá Zapata Tocou Zapata Passe de primeira Tenta o passe Caranga A zaga Tá em cima Dele ali O Cristiúma Começou o jogo Na mentalidade Vermelha Galera Já tá na mentalidade Padrão Já Olha o passe Passa de calcanhar No chute 1x0 Pro Confiança Faz o gol Caranga Vamos lá Porra 1x0 Aqui pro Confiança 38 minutos Eu falo Eu falo galera Demora o primeiro Tempo inteiro Pra conseguir chegar Ali pra frente Se bem que esse jogo Aqui o time Tá atacando o jogo Todo Faz o gol Ali caranga Passe de calcanhar Dominou Chutou Chutou Vamos lá Velho Vamos lá Velho Chega de palhaçada Velho Vamos que vamos Aí dali a pouco Outro time Vem Mete 3 Em mim Já sai Todo mundo chorando Do episódio Aquele dramalhão Aquele clima De depressão Aí já cumpri Vamos que vamos Olha a jogada Ali o Milton Sai jogando Com o Zapata Vai levando o Zapata Vamos lá Levou o Zapata Tardelli Tocou Maicon Chega firme A marcação Em cima dele Ali Tentei O passe O passe Juro por Deus Que eu toquei No Tardelli O passe Sai todo Cagado Vai terminando Aqui o primeiro Tempo Galera 1x0 Confiança Gol de caranga Mano Vamos ver Como é que está Aqui a parte Física do time Até agora Está tudo bem Nesse jogo Aqui eu vou Manter o Tardelli Agora Do lado de lá Eu acho que Do lado de lá Está jogando Um pouco melhor Um pouquinho Aquelas coisas Assim Tardelli Tentou chegar na bola Aqui Vamos lá Rômulo Olha o passe Ítalo Ítalo Chegou junto Ali Lá vem O Criciúma Na jogada Raul Fica com ela Prende a bola Ali o Raul Vamos que vamos Está ali o Torres Sai jogando Torres ali Com o Kaique Nossa Mano Como é que pode O jogador Sai sozinho Da bola Olha o passe Aqui do Maicon Girou Tiago Reis Parece um Olha Parece um trator Girando O bicho é pesado Italo Melo Tocou aqui Vem para cima O time deles Isso Tocou errado O Tardelli Não foi na bola Pega nela Vamos lá Sai jogando aqui O Torres atrás Com calma Com calma Vamos com calma Tocou O time dos caras Ainda continua ali Mentalidade Normal Galera Vem jogando aqui Com o Kaique Está muito longe Aqui O O Maicon Tocou o caranga Voltou no Kaique O Kaique Tenta um passe Olha o Kaique Quase roubou a bola Ganha o escanteio Valeu Valeu Pressionou lá O Kaique Sai jogando aqui Com o Gabriel Furtado Olha o cruzamento Aqui de novo A bola Sobra Ai não Perdeu a bola Vamos lá Zapata Chega Chega junto aqui O Kaique Vem no passe Tardelli Tardelli Prendeu Cadê os caras Obrigado a voltar Aqui a jogada Confiança Sessenta e seis Vem no passe Vamos lá Não Se mexe errado Olha o caranga Perde a bola Toca o time deles Isso aí Pressiona a frente Vai Olha a jogada ali Vai sobrando No Kaique Perdeu a bola Ali o Kaique O Juizão Deu vantagem No lance Cuidado 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 Tira a bola Isso Maicon Recuperou Maicon Tardelli Olha a dificuldade Da criança Pra manter a bola No pé Perdeu Tardelli Muito fraco Muito fraco Puta Que pariu O cara Parece um picolé De osso Ali Muito fraco Então Melo Recupera Aqui o Gabriel Vai Tardelli Se manda Pro ataque Vai levando Aqui o Thiago Reis Vai levando O Thiago Reis Aguenta Olha o Thiago Reis Fez filho Em todo mundo A bola Passa No Caranga Gol Não estava impedindo Não 2 a 0 Pro confiança O Caranga Manda a torcida Ficar quieta Odiado Por muitos Admirado Por nenhum Esse é o Caranga Pegou a bola Finalizou Fez o gol Vamos lá 2 a 0 Em cima Do Cristiúma Vai saindo Ali os jogadores Olha aí galera Duas seguidas Em mano Eu nem vou Falar nada Vou ficar quieto Deixa Deixa rolar Vou tirar o Caranga Aqui Vou colocar o Jonathan Vou tirar também O Michael Para colocar O Jader E vou tirar também O Thiago Reis Para colocar O Gustavo Santos Colocar os doidos Para entrar em campo Para ver se eles Entrosam um pouco Também né galera Tá aí Maravilha 79 minutos Vamos lá Situação difícil Aqui do nosso time Mas vai conseguindo Se recuperar no campeonato Com 3 vitórias Seguidas por enquanto Romulo Olha o passe Olha o doido Cortou 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 Vem no passe Tá ali o Bilu Chega junto ali O Italo Melo Isso Simbanana mesmo Aí viu Sai chutando Vamos lá O Tardelli Toca a bola Errado Toca a bola Para ninguém O Diego Tardelli Tocou Romulo Isso Tenta jogar O Gabriel Furtado Não consegue ficar com ela Já deu O cara vai levando Todo mundo É impressionante Tira a bola Tira essa bola Gente Faz a falta Na entrada Da área treta Cara Gonzaga é muito fraca Mano do céu É complicado É muito fraco O time No corpo Vai bater a falta Ali o time Do Criciúma Tá ali o Raul No gol Boa Explode na barreira Fica com ela Que o Raul Vai acabar Galera Maravilha Mano Maravilha O primeiro episódio Da temporada Que eu saio Um pouquinho Mais feliz Maravilha 2x0 2 gols De caranga Volta as vitórias O confiança Deu certo Parece que eu vendi Os bonitos Ali Parece que eles Começaram a jogar Melhor Deu chacoalhão Brabo No time Aqui O Pipoca Começou a melhorar Caranga Melhor em campo Nota 7,5 Vamos ver O que vai acontecer Galera Nosso time Agora vai parar Lá na 13ª posição 19,20 21 É Já estamos ali A 3 pontinhos Dos 10 Primeiro E o Sampaio Correia Líder Junto com o Ituano Ali O Ituano Também está brigando Olha que coisa Incrível Galera Eu tive pensando Uma coisa A série B Ela é uma competição Muito difícil Por que Galera Porque os times Ficam dentro Dela ali Se desenvolvendo Aí O time Sobe de divisão Os times Que estão na série A são fortes Aí eles caem Ou seja A temporada Seguinte Da série B É mais difícil Do que a anterior Porque aí Cai time da série A E assim por diante Aí os times Sobem para a série A Se desenvolvem Ficam lá E vai cair No time Top Para baixo Vocês podem perceber Que dos times Que subiu Pouquíssimos Caiu A gente já passou Aqui na série B O Fluminense Está o Cruzeiro Agora É Tá O Botafogo Tava O Botafogo Nunca mais caiu Caiu agora O Sport E o Bahia Então Você vê que a série B aqui Ela está formando Um time Cascudo mesmo Eu tenho certeza Se eu conseguir subir Para a série A O time vai estar pronto Para disputar a série A Porque o negócio É zique Tá aí galera Os olheiros Estão achando O jogador Encontraram Agora aqui O Nathan Jogador Do Red Bull Bragantino Esse aqui É bom Esse aqui É bom 86 Eu estou começando A olhar Só resistência Porque o time Não aguenta o tranco Ai meu Deus Já estou negociando Com 5 jogadores Galera E aqui De meia de ligação Encontraram O Oscar 32 anos Já o Oscar Do Atlético Paranaense Esse aqui Já não me interessa Muito não Já contratei Um Um meio atacante Tá aqui os comentários Eu mesmo estou me sentindo Muito bem O time está todo Muito confiante Meu relacionamento Com o professor É ótimo Tá ali o Raul Puxando o saco Do Do véio O confiança Caiu no ranking De clubes Depois da atualização Mais recente Olha aí Que tragédia Galera E está ali O Thiago Reis Falando Que a torcida Já considera Um verdadeiro astro É o Thiago Reis É mesmo O Thiago Reis Se não tivesse ele aqui Eu estava fudido Né galera Estava totalmente Ferrado aqui Ofertas de trabalho Vamos lá Será que eu não vou Ser mandado embora Cara Posse de bola No ataque Deixa eu dar uma olhada Aqui nas mensagens Olha aí Recebi proposta Para ser técnico Do Crotone E também do CSA Tá aparecendo um monte De oferta Aí galera Tá vindo um monte Prazo para responder Oferta de técnico Vamos ver Tudo indica Que eu não vou Ser mandado embora Não galera Tudo indica Que eu vou Permanecer Nessa cumbuca Aqui mesmo Bom Vou avançar Olha eu recebi Pessoal Só para vocês terem Ideia Eu recebi Proposta Para ser técnico Do Vila Nova Da Ferroviária Do CSA E do Crotone Quatro times Interessados Nos serviços Primorosos De Jornal de Pipoca Sim Vou continuar Técnico Do Confiança Vamos lá A diretoria Botou fé Em mim E eu vou continuar Primeiro dia Da janela De transferências Galera O nosso time De três vitórias Seguidas Agora Recebe Mais um jogador E esse aí Parece que vai Dar certo Esse aí É o Vila Não é Nem lembro Mais o nome Do cara Eu contratei Já o Frazão Zagueiro E o bigodinho Aí Ninguém traduz A entrevista Ninguém fala nada Uma entrevista Mudo Uma entrevista Em libras Meu amigo Maravilha Só queria agradecer A todos que fizeram Com que isso Acontecesse Estou feliz Demais É velho Você não sabe A merda Que você está Se enfiando Viu filho Você não sabe A merda Que você está Se enfiando É igual Quando o cidadão Começa a namorar Uma menina Que o amigo Dele já namorou O amigo dele Pega e fala Meu amigo Está se enfiando Uma bosta Olha aí Vamos dar O nosso melhor O Kid Bengala Chamou ali O Pipoca Para O individual Ali Né galera Teste do sofá Ali Parece Parece Que o véio Deixa eu ver Precisamos terminar A temporada Com muito mais raça Quero ver vitórias Em todas as partidas Aqui pra frente Em todas as partidas Cara Ah meu Deus Como vocês estão Estão indo bem Nessa temporada Seu objetivo Continuar sendo o mesmo Não teve revisão De objetivos Galera Oh meu Deus O véio O véio ainda Quer o título Está ali o Wilton Chegou no Borussia Dortmund Wilton Escalação Do time de juniores Atualizada Tá aí galera Muitas novidades Rolando aqui No próximo episódio A gente continua Então Próximo episódio Nós vamos ter pela frente Só isso Velho Ceará Terceiro colocado Figueirense Décimo nono colocado Galera Muito obrigado A todo mundo Que acompanhou Tamo junto pessoal Vida longa Fute rock Valeu Fui